E a visita hoje é aqui no Instituto da Vida e eu estou ao lado da psicóloga Joelma Caparroz. Que prazer finalmente vir te visitar aqui, conhecer o Instituto da Vida, esse local maravilhoso que atende tanta gente, né Joelma? Gente, vocês não tem ideia da felicidade que eu estou em receber você aqui e toda a sua equipe. Olha, eu já disse isso uma vez, ela é muito mais bonita pessoalmente, muito mais simpática E o prazer é nosso em receber você aqui, muita alegria, obrigada. Bom, eu que agradeço o carinho e o acolhimento, né? Vamos contar um pouquinho pro meu pessoal o que é o Instituto da Vida? O Instituto da Vida é uma clínica de psicologia, nós estamos no mercado já há quase uma década, né? Eu cheguei aqui em Rio Preto pra estudar psicologia, tive algumas dificuldades, mas após a formatura Era o meu sonho montar uma clínica completa, onde eu pudesse oferecer vários tipos de atendimento em várias áreas, né? E hoje eu posso dizer que eu estou quase lá. Bom, então é assim que funciona, a pessoa vem criança, idoso, adulto, casal, família, vem, passa por uma avaliação Que você é especialista em avaliação psicológica e aí você encaminha para as diversas profissionais, todas as especialistas, é isso? Sim, nós temos aqui a equipe é grande, é um grupo de psicólogos, né? Eles estão preparados para atender desde criança, adolescente, adultos e idosos Nós fazemos uma triagem, a gente percebe o tipo de demanda que é E aí a gente encaminha para aquele profissional que tem o perfil mais adequado para aquele tipo de atendimento E Joel, até muito pouco tempo as pessoas tinham vergonha de falar que estavam fazendo terapia, né? Mas todo mundo precisa, essa que é a verdade, né? A vida é muito rápida, muito atribulada, todo mundo precisa de ajuda num certo momento da vida, né? Sim, porque a terapia, né? Antes ela era vista como para pessoas loucas Ah, você vai ao psicólogo, você está louco Não, a terapia não é isso A terapia é para um autoconhecimento, para você ter contato com a sua realidade Para você se conhecer melhor, para você enfrentar os seus problemas de outra forma, né? O que vem mudando hoje em dia é que as pessoas estão tendo essa consciência e estão procurando terapia cada vez mais cedo Mas ainda a maior demanda é procurar terapia quando alguma coisa assim, algum desequilíbrio realmente já está instalado Ó, vamos começar lá do princípio, uma criança, se eu sou pai, se eu sou mãe Como é que eu sei que é hora de procurar uma terapia, de procurar ajuda? Uma criança que, digamos assim, o que a gente fala? Uma criança que fica quieta, está doente Normalmente as crianças são hiperativas já, por natureza Quando é que a gente sabe que a gente tem que procurar? Ou porque não come bem, ou porque é birrenta? Isso depende muito da queixa, né? A criança realmente é curiosa, ela é alegre, ela é extrovertida, né? A criança brinca muito, explora os espaços, explora os lugares Isso depende da queixa Às vezes pelos próprios pais, com alguma coisa que esteja acontecendo em casa Geralmente é alguma mudança de comportamento daquela criança Ela se comporta de uma determinada forma Aí de repente aquilo saiu da situação Não é mais daquele jeito Ou a grande maioria traz a queixa escolar Ah, está acontecendo alguma coisa na escola Está indo mal na escola Então a gente precisa investigar em quais contextos tem essa queixa O que está acontecendo A criança passa por uma avaliação O pai também passa por uma anamnese Para a gente investigar, nós chegamos à causa Que a gente chama de psicodiagnóstico Geralmente essa criança fica com a gente Para fazer o atendimento Bom, pode ser só alguma coisinha pequena Nada de muita importância Mas pode estar acontecendo alguma coisa grave Porque a criança também é bom ficar atento Nessas mudanças de comportamento Uma criança vai bem, super bem na escola De repente começa a cair muito Deve estar acontecendo alguma coisa, com certeza, né? Sim, o que a gente percebe É que as crianças estão vindo Para a clínica cada vez mais cedo Hoje nós temos Que bom Esse ano eu me surpreendi Porque nós tivemos demandas de crianças de um ano e oito meses Em anos de formada eu nunca tinha presenciado isso Porque hoje a gente também trabalha com a questão da prevenção E da intervenção precoce Então quanto mais cedo você diagnostica certos tipos de patologia Melhor é a evolução do tratamento Bom, isso me dá esperança de adultos mais saudáveis no futuro Sim, adultos mais saudáveis Como por exemplo o autista, o TDAH Então os médicos, neurologistas e pediatras Eles têm feito uma parceria cada vez maior com o psicólogo Na questão da investigação Essa é outra evolução, né, Joama? Porque há pouco tempo os médicos não acreditavam no trabalho emocional Hoje eles acreditam, né? Eles apoiam e eles encaminham, né? Sim, eles apoiam e encaminham Nós temos ótimos médicos parceiros Desde cardiologistas, neurologistas, psiquiatras E nós também precisamos dele É um trabalho multidisciplinar, né? Mas você fez uma pergunta interessante Às vezes no caso da criança Às vezes a criança precisa de um ajuste com relação à família Com relação aos pais Tem alguma coisa acontecendo com os pais que reflete nessa criança Então quando você começa a fazer a intervenção Aí você percebe que esses pais também precisam de ajuda E aí quando você consegue ajudar esses pais Você faz essa intervenção familiar, sistêmica Aí que a gente chama Aí tudo melhora Às vezes não é só com relação à criança Às vezes é à família Era a minha próxima pergunta Em um casal, quando que ele precisa de terapia? A terapia realmente ajuda um casal? Pra que serve a terapia do casal? A terapia de casal, ela é bem interessante, né? Eu costumo brincar muito quando eles chegam aqui Que eles estão vivendo um conflito Geralmente casais de algum tempo de casamento Aí eu brinco com eles Acho que mais procuram são os que estão casados há mais tempo São os que estão casados há mais tempo Se bem que essa realidade também tem mudando um pouco Eles têm procurado com menos tempo de casamento Eu brinco, eu falo, tem amor? Ah, tem amor Então tem conserto Vamos tentar ajustar aí o que está precisando E às vezes a gente percebe que não é o casal, né? Porque é um, é o outro E tem o terceiro personagem que é os dois, né? Então às vezes a gente tem que encaminhar um pra terapia O outro pra terapia individual Às vezes os dois vão pra terapia Pra poder ajudar esse terceiro personagem aqui Que é formado pelos dois, né? Então tudo também depende aí dessa avaliação Mas é, geralmente eles vêm Eles vêm abertos pra resolução de café É, se vêm até você é porque já está querendo Querendo fazer funcionar, né? Querendo fazer funcionar E querendo que a coisa continue E uma outra demanda que você falou que você tem aqui Que eu achei interessantíssima Até porque eu tenho muitas seguidoras e admiradoras da terceira idade Porque como você sabe eu faço parte da diretoria da Geripe É que vocês atendem especificamente Você tem essa especialidade de terceira idade Isso é fantástico Nós temos, a gente atende bastante idosos Eles vêm pra cá Geralmente os médicos encaminham pra uma avaliação neuropsicológica Já desconfiados que aquele idoso tenha algum tipo de demência Geralmente do tipo Alzheimer Aí quando a gente faz a avaliação neuropsicológica Que investiga todas as funções cognitivas E a gente faz a devolutiva pra família Ah, tem Alzheimer, tem demência, tem alguma dificuldade na memória Tá, mas e agora? O que eu faço com isso? Aí as pessoas ficam muito preocupadas Inseguras, né? Inseguras com o que fazer Então é claro, o médico geralmente vai entrar com as questões medicamentosas Vai fazer esses ajustes, esse trabalho E nós vamos entrar com a parte de ajustes de comportamentos A gente faz as estimulações, né? Estimulação da memória, estimulação da concentração A gente faz um trabalho terapêutico muito legal E muitas vezes o idoso simplesmente tem depressão Porque tem muita depressão na terceira idade também Tem Ou por causa de solidão Ou ninho vazio Aliás, né? A depressão é o grande mal do século, né, Malu? Hoje a gente já sabe que a grande maioria dos afastamentos de trabalho São por conta da depressão É uma doença que a gente vai ter que lidar com ela Nos próximos anos aí Eu acredito que a situação, né, infelizmente vai piorar nesse sentido, né? Tem muitas coisas que colaboram para o aparecimento da depressão E a gente está no mundo moderno, globalizado, competitivo, né? Tem muita coisa a acontecer Tem o estresse, o burnout também Que também faz parte desse pacote todo Mas esse sintoma de depressão realmente é muito comum no idoso A gente percebe assim Que a grande maioria que faz avaliação aqui com a gente Tem a depressão, sim Por quê? Você tem uma vida toda saudável, produtiva De repente você tem que lidar com essas doenças que vão aparecendo Com o ninho vazio como você colocou, né? Com vários outros fatores E tem que se reinventar e você já está cansado Tem que se reinventar e você está cansado Então a depressão costuma aparecer, sim Bom, então vamos falar um pouquinho mais do Instituto da Vida, né? Então você atende todos Você tem toda uma equipe, né? Sim Aqui de profissionais que atendem todas as áreas Mas eu quero saber agora Como é acessível? Eu posso querer fazer uma terapia? Você atende plano de saúde? Aqui só não faz terapia quem não quer Por quê? Porque nós atendemos 12 planos de saúde 12 planos? Sim, nós atendemos planos de saúde Tanto do município quanto do nível nacional Nós atendemos os convênios particulares E nós também temos a clínica social Que é um... Sim, nós atendemos a um preço acessível Para aquelas pessoas que não têm condição Olha que bacana De pagar Então isso é feito também Uma triagem Para a gente investigar as condições sociais Aí tudo ok, né? Mediante aquela triagem Aí a pessoa é encaminhada para atendimento social Para vir para a terapia através do convênio Tem que ser encaminhado por um médico? Tem que ser encaminhado por um médico É, porque é bom como falar A pessoa às vezes quer fazer terapia Passa aí no seu médico e peça um encaminhamento, né? Peça um encaminhamento Aí às vezes a pessoa tem uma dificuldade Ou tem uma consulta, por exemplo, marcada Lá na frente com o médico Que está precisando daquele atendimento de urgência Imediato Pode vir para cá A gente atende Depois traz a guia Não tem problema É, porque às vezes a gente tem tanto problema Que a gente quer ser atendido na hora Tem isso Deve ter muito isso, né? Tem, tem muito Tem pessoas que Que, por exemplo, você tem uma consulta com seu médico Daqui dois meses E você tem um transtorno do pânico Por exemplo, você precisa de ajuda ali agora, né? Então, eu não vou esperar dois meses Para atender uma pessoa por causa de uma guia Imagina Pode vir para cá Que essa pessoa vai receber acolhimento Bom, e se eu quiser saber mais do Instituto da Vida Onde é que eu vou? Tem rede social? Tem rede social No Instagram nós estamos com a ruba Coloca aqui, na telinha, Luiz Oficial Instituto da Vida Temos a página no Face, né? Instituto da Vida Temos o site institutodavida.com.br Que está sendo todo reformulado O nosso telefone é 17-3014-1616 O nosso WhatsApp é 17-991-67-6445 Falar com a Cássia Então, obrigada, Joelma Foi um grande prazer conversar com você Ai, que gracioso Que linda Adorei Pode me convidar sempre Para esse programa lindo E para essa equipe maravilhosa E ela é show, viu, gente? Obrigada, Joelma Tchau, tchau 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 Tchau, tchau